Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Galera, o título do vídeo de hoje está aí, é... Comprar a trocafone compensa? É que aqui, quando eu falei com a galera conhecida aqui em casa, que eu ia comprar um telefone, mas eu ia comprar um seminor pelo trocafone, a galera toda ficou perguntando se realmente compensava, se valia a pena, será que o telefone veio bom? Então, enfim, eu comprei, acabou de chegar aqui e eu resolvi estar fazendo esse vídeo e mostrando aí. Talvez tenha muita gente aí que tenha vontade de comprar, ver os anúncios, eles vendem no site próprio, eles vendem também no Mercado Livre, e talvez fique um sismo, porque se trata de um aparelho remanufulturado ou seminovo, usado. E por isso que eu resolvi, galera, fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês, tá? Se gostou do tema, se já estiver gostando do vídeo, dá aquele like, se for luxo para você de alguma forma, não se esqueça de deixar os comentários aí embaixo. E dê muito like para ajudar aqui a divulgação do canal. Se não for inscrito, se inscreva aí no canal para ajudar a gente também a bater os 10 mil, que é a nossa meta aqui do canal até o final do ano. Eu já vou abrir aqui, mostrar para vocês, veio em uma embalagem padrão, porque ele não veio pelo correio, veio por transportadora. O tempo que demora é 5 dias, veio de São Paulo, estou no Espírito Santo. E aqui está o zinco que chegou para mim, ó. Parece que vem coisa a mais, não, né? Vamos ver. Aí chegou essa caixinha que eu vou abrir o que é, e chegou aqui, ó. O aparelho aqui que eu vou abrir o que é também. Aqui está o T, mostrando para vocês que realmente aqui, ó. Troca fone, que foi onde que eu comprei. E agora eu vou abrir primeiro aqui, esse índice nessa caixinha, né? Eu fiquei curioso. Ele não vem na caixa original, tá, galera? Já está descrito lá no site, que não vem na imagem original. E muitas vezes o carregador também não é original. Já estou vendo aqui que não é. O que está do caiado? Deixa eu ver. Esse aqui é um carregador. Já rasguei a caixa toda, que eu não tenho paciência de abrir. E está aqui na primeira caixa. O cabo de dados é tipo C e um carregador da QRIDI. Nunca vi essa marca. Mas é homologado pela Anatel, tem um selinho. E vai de V2, né? Tomara que não deixa problema no meu telefone. Eu não vou usar esse carregador, vou comprar um original, o aparelho. E agora eu vou abrir a caixinha aqui para mostrar para vocês como é que vem e o estado aí. Deixa muitos comentários, galera, que eu vou responder para vocês aí todas as suas dúvidas. E dependendo da quantidade de comentários, eu faço outro vídeo completo mostrando, tá? Que hoje eu só vou mostrar a minha compra. Hoje eu estou mostrando a câmera que chegou aqui. E vai deixando muitos comentários aí, tirando dúvidas. Aí já vem aqui, ó. A chave para tirar o chip. E o aparelho. Para mim não vem muito bem embalado, na minha opinião. Está aqui a etiqueta. Ele é bem... Ele é bem seguro, é bem etiquetado. Mas em questão de embalagem não vem muito bem. Porque vem direto na... Mostrar aqui, ó. Vem direto aqui na sacolinha. E uma caixa só, muito simples. De embalado, eu achei que pecou. Podia vir mais. Porém, ele vem aqui no plástico bolha. E agora eu vou abrir. Eu ainda não falei qual é a marca do telefone. Que eu deixei de surpresa para agora, para o final. Veja, galera. Eu comprei o Motorola Moto Oni Vizio. 128GB. 6 RAM. E 4 de processamento. É um mega super aparelho. Esse aqui, para quem já conhece. Olhando aqui. Agora eu vou fazer o análise, né? Que esse aqui é o aparelho que eu comprei. Trocafone. E o análise dele, em cima aí do tema do vídeo de hoje. Smartphone da Trocafone compensa. Galera, não tem uma marca sequer de uso, tá? Não tem nada. Vou mostrar para vocês. É vidro traseiro, tá? Olha, eu tenho até a minha imagem da câmera demonstrando. Refletindo. É vidro traseiro. Azul. Ó. Não tem uma marca. O telefone está realmente zerado. O que se trata do telefone aqui no smartphone da Trocafone? Ele lá, na descrição, tem completa falando qual o estilo do telefone. Ele é dividido em categorias. Usados, semi-novos e remanofatorados. Tem a categoria 1, 2 e 3. Eu comprei um semi-novo e está aqui, galera. Impecável, tá? Gostei muito. Amei demais a minha compra. Já deixa o like aí. Não esqueça os comentários se tiver alguma dúvida. Eu ainda não liguei o aparelho. Vou ligar. Para ver como que está. Olha. Esse aqui é um mega aparelho, galera. O Moto Oni Vision. Só a câmera aqui frontal dele é 25 mega. Como eu faço meus vídeos aqui no canal, essa qualidade que vocês estão vendo aqui vai melhorar muito, tá? Vai ficar uma qualidade melhor de imagem aqui no meu canal. Foi o upgrade que eu fiz aqui, tá? Está ligando. E o vídeo, eu acho que eu vou encerrando por aqui. Porque o de hoje só foi mostrando aqui o aparelho que chegou, que eu comprei para trocar fone. Estou muito contente. Não é caro, tá? É bem acessível. Um aparelho desse original. Não vou falar preço aqui, só vou fazer uma média comparação. Um aparelho desse aqui. Ele novo na caixa. Em qualquer loja, ele está na faixa aí de R$ 2.500 a R$ 3.000. E eu comprei aqui pela porcentagem bem em conta, tá? Comprei bem, bem abaixo aí do mercado e está aqui, ó, galera. Então, o vídeo, acredito que seja só isso. Não vou falar do aparelho. Só estou mostrando sobre o site de trocar fone que comprei. Fazendo o Merchandise aqui. E se esse vídeo chegar até o trocafone, se ele quiser mandar o aparelho para mim, está mostrando aqui no meu canal, fazer uma parceria aí, você está bem-vindo, tá? O intuito do vídeo não foi esse. Só mostrando a minha compra realmente. Que nem eu falei, a galera toda aqui ficou comentando. Será que é bom? Será que compensa? Eu amei. Amei mesmo. Não tem um sinal de uso. Apenas que eu não sei o que eles fazem que não manda na caixa original. Geralmente, esses telefones aqui, galera, é aqueles celulares que ficam nas operadoras de exposição. Que é a galera que chama aí de degustação. Chega lá e está aqui ali em cima da mesa, lá, e você fica olhando os telefones para ver a qualidade de câmera, para ver a qualidade aí do processamento e tal. Eles pegam, né? Porque esse aqui é o telefone, apesar de ser um top, ele já é lançamento de 2019. Não tem mais ele. Ele é fora de lançamento, é fora de linha. O último lançado foi 2019, nós estamos em 2021. Mas, mesmo assim, é um mega aparelho. E para conservar a bateria dele, que provavelmente esse telefone aqui não teve uso, uso dono, né? No caso, eu não vou usar este carregador que chegou para mim. Eu tenho aqui o turbo original da Motorola, vou até mostrar aqui para vocês. No caso, tinha que ser um deste. Eu vou usar o meu aqui, turbo original da Motorola. Não vou usar este aqui. Só questão de conservação de bateria. Então é isso, galera. Já falei muito, além que eu ia falar mesmo. Estourou o meu tempo aqui. E eu vou ficando aqui por aqui neste vídeo. Eu espero o seu like, espero que tenham gostado. Espero os seus comentários. Compartilhe este vídeo para mais gente, que é interessado em querer comprar um smartphone top e barato. E se não for inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho para a notificação de mais vídeos. Falou? Então, até o próximo vídeo. Fui! Fui!